No vídeo de hoje eu vou te ensinar como recuperar a conta do Instagram que foi hackeada ou se você não lembra mais a senha Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Marcos Nicolino Se você tem uma conta no Instagram e essa conta foi invadida ou você não lembra mais a senha fique tranquilo porque eu vou estar te mostrando passo a passo de como está recuperando essa conta do Instagram Então se você é novo, já se inscreve aqui no canal para estar ajudando com o crescimento do canal Se você fez esse procedimento e deu certo, então comente nesse vídeo a sua opinião é muito importante Então vamos sem enrolação para a tela do meu celular Muito bem pessoal, antes de mais nada gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal para você estar me ajudando Leva menos de 5 segundos para você estar clicando inscreva-se para você estar fortalecendo o canal com crescimento Estarei postando aí várias dicas bacanas para vocês Primeiramente aí, vamos entrar no Google Play pessoal Vocês vão ter que abaixar o Instagram de vocês Vocês vão ter que vir na barra de pesquisa e estar procurando pelo Instagram Vocês vão baixar o Instagram Feito isso, depois que tiver baixado, vamos abrir o aplicativo Abriu o aplicativo aqui pessoal Primeiramente aí, vocês tem que saber o nome de usuário do Instagram de vocês O meu vai ser esse usuário aqui É uma conta que eu uso aí Feito isso, vamos vir aqui nessa letrinha branca aqui Obtenha ajuda para entrar Aqui pessoal, vamos vir aqui na última opção Aqui na letrinha azul Precisa de mais ajuda Se você tiver o número de telefone aí Para estar verificando aí É mais fácil para vocês Vai vir um código aí e vocês vão estar liberando o acesso Como se você não tiver Você vai clicar na última opção Tentar de outra forma Aqui tem algumas perguntinhas aqui Que vocês vão ter que preencher E-mail de contato Estarei colocando um e-mail aqui Que eu tenho acesso E-mail usado para criar conta Se vocês lembrar do e-mail Usado para criar conta Vocês vão estar apoiando aí Eu vou estar apoiando aqui Coloquei o e-mail aqui Usado para criar conta Qual tipo de conta você está tentando acessar Conta da empresa Ou da marca Conta pessoal com fotos de mim Conta pessoal sem fotos de mim Se você é uma figura Uma pessoa aí Vocês vão estar clicando Se você tiver foto aí no seu perfil Vai estar clicando em Fotos de mim Conta pessoal com fotos Agora se o seu Instagram For uma empresa aí Ou uma marca Não tem foto sua Vai estar clicando aqui Dá mais trabalho para recuperar Mas com certeza Você vai conseguir recuperar também E conta pessoal sem foto Se você não tiver nenhuma foto sua lá Clica aqui Como eu tenho foto no meu perfil Eu vou ativar essa opção Conta pessoal com fotos de mim Agora vamos nessa outra opção aqui Qual é o motivo dessa solicitação? Esqueci o e-mail da minha conta Não consigo entrar no e-mail da minha conta Minha conta foi invadida Ou outro Vamos clicar aqui em Minha conta foi invadida Cliquei aqui Vamos descer aqui pessoal Você pode compartilhar outras informações Para nos ajudar a recuperar sua conta Aqui vocês podem estar escrevendo Alguma coisa que vocês querem adicionar Para estar ajudando No recuperamento da sua conta Se você sabe Algumas informações Pode colocar Feito isso Vamos clicar em solicitar suporte Só lembrando pessoal Aquela parte que a gente colocou Que a pessoa tem foto No perfil Você vai fazer uma selfie O Instagram vai comparar automaticamente A sua selfie com as fotos que está no seu Instagram Vamos clicar Gravar uma selfie de vídeo Precisamos de um curto vídeo De você virando a cabeça Para direções diferentes Isso nos ajudará a verificar Que você é uma pessoa real E confirmar sua identidade Você vai clicar em avançar aqui Segura o telefone na altura dos olhos Gostaremos algum movimento de cabeça Simples que você deverá fazer Isso levará menos de um minuto Vamos clicar em avançar Vamos dar permissão para a câmera aqui Clicar em permitir Vamos dar outra permissão aqui Permitir Bom pessoal Aqui abriu a câmera minha Aqui eu estou tampado a câmera aqui Aqui você vai posicionar seu rosto no círculo pessoal Aí o Instagram aqui vai dar as permissões Para você virar a cabeça para um lado Para o outro Ou piscar o olho Ou fazer qualquer coisa Para estar fazendo isso aí Eu vou fazer aqui e já volto Bom pessoal Já deu certo aqui Agora vamos clicar em enviar Vamos clicar aqui em enviar Sua selfie de vídeo finalizada Clica em enviar Está carregando aqui Pessoal já se inscreve aí Deixe seu like E comenta aí Se você fez esse procedimento E deu certo Pronto pessoal Entraremos em contato com você Pelo e-mail fornecido Sua solicitação Poderá levar de um a dois dias úteis Vocês vão ter que ficar atentos No e-mail de contato aí Que vocês colocou lá E vai clicar em concluir Eles vão entrar em contato com vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já se inscreve aí Comenta e deixe seu like E até o próximo vídeo